Bem-vindos a Rosinha Moura Beleza, um lugar feito especialmente para que você viva uma experiência única. Há mais de 20 anos cuidando do seu bem-estar, somos especializadas em micropigmentação, correção de sobrancelhas, tratamentos sociais, potencialização facial e labial, limpeza de pele, reconstrução de areolas, entre outros procedimentos estéticos. Nosso atendimento é exclusivo e personalizado, realizado por uma equipe altamente capacitada e com experiência internacional, proporcionando resultados impressionantes, conforto e bem-estar. Agora em novo endereço, na rua Praia de Aruana 1250, zona de expansão. Agendamentos através do nosso WhatsApp 799-8804-6354. Rosinha Moura Beleza, um lugar feito especialmente para que você viva uma experiência única.